Dando embala no beat, manda pra elas maestro GD na voz Teus olhos nos meus, fijo não lembrar Do que se passou, que não vai mais voltar Mas do seu beijo ainda eu consigo sentir o sabor Eu sei que todo esse tempo você não sentiu amor Mas te amei, como ninguém vai te amar E nem você vai encontrar um amor igual ao meu Que com o tempo ele morreu, não sobrevive a brigas, intrigas e nem a traição Sai de mim, essa tua conversa não cola mais com meu coração Te esqueci Você deve estar de satanagem Jura que sentiu saudade e rir Veja meu sorriso e sinta que eu estou bem Amor não sobrevive às traças Faça um favor, não enche e faça Esse teu falso amor, não desejo pra ninguém Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique, Luiz Henrique, divulgações E com o tempo ele morreu, não sobrevive a brigas, intrigas e nem a traição Sai de mim, essa tua conversa Sai de mim, essa tua conversa não cola mais com meu coração Esse teu falso amor, não desejo pra ninguém Você deve estar de sacanagem Jura que sentiu saudade e rir Veja meu sorriso e sinta que eu estou bem Amor não sobrevive às traças Faça um favor, não enche e faça Esse teu falso amor, não desejo pra ninguém DJ Felipson, o melhor do som automotivo DJ Felipon, o melhor do som automotivo DJ Felipon, o melhor do som automotivo